Música Vestibular Ita 2011, questão 22. Sejam n maior ou igual a 3, ímpar, z1 complexo não nulo, e z1, z2 até zn, as raízes de z elevado a n igual a 1. Calcule o número de valores módulo de zi menos ij, com ij variando de 1 até n, com i diferente de j, distintos entre si. A primeira coisa que você deve fazer para resolver essa questão é entender o enunciado. Para muitas pessoas esse enunciado pode não estar claro. Então vamos pensar aqui um pouco sobre ele. Ele está dando aqui um número n, que é maior ou igual a 3, ímpar. Então n pode ser 3, 5, 7 e por aí vai. Está dando um número complexo não nulo. E manda você observar aqui que z1 até zn são as raízes da equação z elevado a n igual a 1. Ora, as raízes da equação z elevado a n igual a 1 são as raízes eniésimas da unidade. A gente sabe que dado um número complexo não nulo, ele admite 2 raízes quadradas, 3 raízes cúbicas e por aí vai. No caso aqui, se a gente tem z elevado a n igual a 1, 1 admite n raízes eniésimas, que são as raízes eniésimas da unidade. Ele pede que você calcule o número de valores que o módulo de zi menos zj, com i e j variando de 1 até n, i diferente de j, pode assumir. Então, ou seja, você pegando todas as diferenças possíveis entre raízes da unidade distintas, quantos módulos diferentes você vai obter? Essa é a pergunta. Antes de a gente começar a resolver a questão, vamos fazer um aquecimento. Um número complexo é um número da forma z igual a a mais bi, onde i é um número tal que i² seja igual a menos 1. Nós podemos representar o número complexo z igual a a mais bi no plano complexo, colocando o a aqui como sendo a abscissa do número complexo e o b como sendo a ordenada, parte real, parte imaginária. A distância do ponto que representa o número complexo até a origem do plano complexo é o módulo desse número complexo. E o ângulo formado entre esse segmento aqui e o eixo horizontal é o argumento do número complexo, que aqui nós indicamos por θ. Usando as relações trigonométricas no triângulo retângulo, a gente pode escrever que um número complexo z é igual ao produto do seu módulo pelo cosseno de θ mais i seno de θ, onde θ é esse ângulozinho aqui. É possível demonstrar que z elevado a n é igual ao módulo de z elevado a n, que multiplica o cosseno de nθ mais i vezes o seno de nθ. E a partir daqui, a gente pode deduzir que para calcular uma das raízes n-ésimas de um número complexo não nulo, basta a gente utilizar essa fórmula aqui. Temos aqui a raiz w, índice k, igual à raiz n-ésima do módulo do número complexo z, que multiplica o cosseno de θ mais 2kπ sobre n, mais i vezes o seno de θ mais 2kπ sobre n. Como a gente tem n raízes complexas, a gente faz o k variar de zero até n-1. A gente poderia fazer o k variar de 1 até n, mas a gente costuma começar aqui pelo zero. Para resolver essa questão, é muito importante que você saiba que quando nós representamos as n raízes de um número complexo no plano complexo, essas n raízes ocupam posições de maneira que elas são os vértices de um polígono regular. Todas essas informações são coisas que você já devia saber para poder resolver a questão. Então, vamos passar a resolver a questão agora. A questão manda você considerar as n raízes da equação z elevado a n igual a 1, onde n é um número maior ou igual a 3, n sendo um número ímpar. Depois de considerar essas raízes dessa equação, ele pergunta quantos valores diferentes o módulo de zi menos zj pode assumir, com i e j variando de 1 até n e diferente de j. Certo. Ele está falando aqui do módulo de uma diferença de números complexos. Como interpretar isso geometricamente? Observe essa figurinha aqui. Você tem um número complexo z1, você tem um número complexo z2. Um número complexo pode ser interpretado como um vetor no plano, de maneira que você tem aqui o vetor z1, e olha aqui a setinha, eu botei aqui ao contrário, o vetor menos z2. Então, quando você faz z1 menos z2, você tem esse vetorzinho aqui, um vetor que liga z2 até z1, nesse caso aqui. De maneira que o módulo desse vetor é a distância entre z1 e z2 no plano complexo. Então, isso aqui pode ser interpretado como a distância entre as imagens do número zi e do número zj no plano complexo. Isso é muito importante para a gente resolver a questão. Vamos analisar alguns casos particulares. Vamos analisar aqui o caso onde n é igual a 3. Bom, se o n é igual a 3, nós temos 3 raízes da unidade. Essas 3 raízes ocupam os vértices de um triângulo equilátero, um polígono regular. E você percebe que o módulo de zi menos zj, nesse caso, só admite um único valor. Porque se você pegar aqui o módulo de z1 menos z2, você vai ter esse lado do triângulo equilátero. Se você pegar o módulo de z2 menos z3, você vai ter esse lado do triângulo equilátero. Se pegar o módulo de z1 menos z3, você vai ter esse outro lado do triângulo equilátero. Como os três lados são iguais, os três módulos são iguais. Então, você só tem uma única possibilidade para esse módulo aqui, no caso de n igual a 3. E se o n for 5? Professor, por que você não fez n igual a 4? Porque o n tem que ser ímpar. Pronto. Se o n for 5, você vai ter aqui um pentágono regular. Agora, você vai ter mais possibilidades. Por exemplo, se você pegar z1 menos z2, você vai ter essa distância aqui, que é um módulo possível. Se você pegar z1 menos z3, você vai ter essa diagonal, que é outro módulo possível. Mas se você pegar z1 menos z4, por simetria, já vai ser igual ao módulo de z1 menos z3. Se você pegar z1 menos z5, por simetria, vai ser igual ao módulo de z1 menos z2. Então, você percebe que basta você pegar esses que vão estar aqui em cima, ou os que vão estar aqui embaixo, os módulos, eu estou falando, é claro. Então, agora vamos fazer as continhas de maneira geral. Supondo que você já pegou aqui o raciocínio da coisa, você vai imaginar o seguinte. Se você tiver um polígono de n lados, você vai fazer o seguinte. Calcular o número de diagonais que saem de um vértice, no caso aqui, por exemplo, z1, e vai dividir por 2. Por causa de quê? Por causa da simetria que você tem aqui. E ainda vai somar com 1, que é para considerar o módulo de z1 menos z2. Ora, de um dos vértices de um polígono regular, saem n menos 3 diagonais. Mas, por causa da simetria, a gente divide por 2. E a gente soma com 1, que é para a gente considerar o módulo da diferença entre esse número complexo e o seguinte. De modo que existem n menos 1 dividido por 2, possibilidades, valores distintos para o módulo de zi menos zj, com ij variando de 1 até n. Se você ainda não entendeu esse raciocínio, eu sugiro que você faça mais alguns casos particulares para um polígono de 7 lados e para um polígono de 9 lados. Dá mais trabalho, mas aí você vai poder entender melhor essa questão da simetria. É isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ele ajudou, clique em gostei. Um abraço e até a próxima. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma